Fala galerinha, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, olha aí onde a gente tá galera Se liga aí ó, nós estamos aqui no Lago da Ilha cara E olha isso aqui, tá aí o nome né, Lago da Ilha Cheio de lagos cara, cheio de lagos né Eu acho que é lagos né, não sei Mas eu já vi por cima assim cara, que não vai ser fácil a coisa aqui não Na verdade eu tô até com medo de trazer o pacífico aqui Mas nós não podemos ter medo não né, nós temos que pegar e meter ficha Socar a bota aí, socar a porva Então a missão de hoje é a seguinte galera A gente vai começar depois a fazer as missões Da represa de desmentivílio para o Lago da Ilha E para a Ilha Drummond né, que é o outro lado Depois a gente vai dar uma desvendada ali também Mas hoje eu vou focar em desvendar aqui Vou usar o batedor aqui ó, a International Loadstar 1700 É a que eu tenho, vai ter que ser ela mesmo Não conheço o terreno, mas pelo mapa ali Cara, vai ser fudido, vai ser ferrado mano Então vamos fazer o que a gente tiver que fazer para descobrir né Então como eu sempre faço, eu vou ir pelas torres tá Eu vou, eu não tenho uma, deixa eu pegar aqui ó Eu não tenho, opa Eu não escolho assim, em qual ir né Até porque a gente nem conhece esse terreno aqui cara Mas já não tô gostando muito do tal do Lago da Ilha né Então como a gente tem, na verdade você não precisa galera Vim aqui né, trazer um batedor aqui Cara, como é que eu vou entrar ali no meio Só pode que tá de sacanagem Ah cara, tinha uma, uma ruazinha aqui mano Vamos dar uma val, vamos dar uma rally Eu não vi essa estrada ali cara, passei e bati Na verdade você não precisa vir aqui cara E descobrir todo o mapa Mas, o que que acontece Eita porra É, é, corre o risco de você vir aqui Vamos dizer, eu vou lá e carrego o pacífico Lá em encho ele até o talo lá de, é Depois era a Yada ali em cima dele pra trazer Porque assim ó, pra te sair lá da represa de Smithville E vim aqui, vai acontecer Vim fazer uma entrega Porque não vai caber tudo no, no caminhão né Não vai caber tudo na, na carroceria Na prancha, sei lá No, 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 no reboque O que a gente tiver por esse ano A gente vai ter que voltar lá e buscar galera E, é assim, não adianta A não ser que a gente tenta a sorte né E eu sou louco é o fato Você empilha a carga uma em cima da outra E meta a ficha Sabe o que que acontece Como a gente não sabe como é que é o terreno É muito ruim você vir nas escuras Com o caminhão carregado né E, e chegar aqui ó Você não conheceu o terreno Então você dando uma Uma passada aqui ó A gente já tem uma base De como é que é a estrada né Como é que é que vai ser O trajeto que o Que o pacífico vai fazer né Eu falo pacífico galera Porque é o que eu uso né Eu queria botar umas Uma suspensão Ah não, tá aqui pertinho a torre galera Achei que ia ser mais complicado né Quer dizer, a gente tá só Olha isso aqui galera Eu burriei mano Eu poderia ter botado um Ter botado um guicho Melhor né Mais forte Olha ali ó A gente já fez a primeira torre Vamos, vamos, vamos Ó, já não tô Ó esse local galera Não, dá pra gente ter uma noção Como é que é Olha isso Meu Deus Eu gente É só Não, é só coisa ruim aqui Olha aqui ó Um Western Star galera Que legal cara Eu acho que era aqui Que a galera tinha falado Que tinha um Western Star Que legal mano Que show Olha ele ali Não quero também Vou pegar Deixar pra depois mano A primeira parte agora É É só desvendar mesmo a ilha aqui Tá Pra gente ver o que Que a gente vai encarar aqui Mas eu lembrei mesmo aí Que um colega comentou Que Vai ter uma Uma parte ali Que ele ia aparecer E a gente resgatava ele E ficava pra gente Cara Que legal Western Star Eu tinha gostado Daquele caminhão Tinha Até descobriu o Pacífico né mano Quem sabe Que pra esse mapa O Western Star Seria bom né Que eu não tô vendo muita Olha cara Eu miro ali no poste E o bicho não via Aqui não tem muito Muita caída né Muito caimento Sei lá Tipo Morro Um exemplo A pedreira né Que o Western Star Não foi legal Lá na pedreira não hein Então eu acho que Pra terreno assim ó Eu acho que ele Eu acho que ele é um bom caminhão Não custa a gente testar ele aqui depois né Primeiro eu vou focar no que eu vim fazer galera Estou vindo tá Vou tentar pegar todas as torres tá Mas já deu pra perceber Eita Que é uma É um lugar meio amplo assim Não tem Acho que não tem muita Tá Vamos ver aqui onde a gente vai Tá Vamos Vamos buscar essa aqui então Chegar até aqui Não sei se tem garagem aqui galera Que nem por exemplo Lá na parte de Michigan lá Que a gente começa Tem uma garagem né Na represa de Smithville tem outra Se tiver uma garagem Menos mal Porque a gente pode Olha aqui ó A gente Já descobriu uma tarefa Aqui ó O que que a gente pode Fazer Depois é Buscar umas melhorias De repente né Que é o que a galera Quer aí né E já me pediram também Pra fazer aí Pegar um E agora galera Olha Esse aqui é cruel Eu acho que eu vou vim Por ali Ou por aqui Eu acho que eu vou vim Por aqui Aqui tá mais perto Da torre né Depois eu venho Por aqui Tá Que daí a garagem A gente só transfere O veículo né Mas eu não sei Se de repente Aqui vai ter Olha ali Ali tá a torre ó E agora Eis a questão né Vamos por aqui Ah sabe o que eu vou fazer Cadê a torre Será que eu não consigo Cara Quem que mora Num lugar desse Mano Mas olha só Se tiver combustível Ali melhor ainda Olha lá Vamos ver se dá pra reabastecer E não é que tem mesmo Eu vou deixar ele aí Galera Porque eu tenho combustível E o local aqui É pequeno Então é pequeno Caramba Fico meio assim De levar Mas eu acho que eu vou levar Melhor do que ficar Sem combustível Já que tá aqui A gente não precisa Comprar mesmo Não sei como é que a galera Faz aí Se a galera leva Ou não Eu já vi muito aí Falando que é muito bom Levar né Tá agora A gente vem pra cá E vamos tentar Pegar aquela torre ali Aqui é peso né galera Mas se essa caminhonete Aqui puxou Aquele implemento Lonardo lá Mano Ela não vai puxar esse aqui Daí eu tomo ferro mesmo né O bom galera Aqui ó Eu vou depois eu vou ir Antes de voltar Olha aqui ó Deixa eu desengatar aqui Pra mim Eu vou fazer isso aqui ó Pra mim não ter que ir com ele Até lá Porque aqui é só chegar Aqui nessa parte Aqui ó É só chegar ali Eu vou tentar botar um guincho Mais forte depois galera Nova torre descoberta Olha aí Mano o negócio é só pântano Cara É só pântano gente Não tem Olha só Ainda bem que tinha Tem guincho aqui galera Se não tivesse Esquece Haja combustível Desse jeito mesmo Eu acho que se eu tivesse Um pneu excelente Pra lama Pessoal E um pouquinho mais A suspensão Um pouquinho mais elevada E daqui a pouco Acho que a gente vai conseguir Já isso aí Caraca mano Aí vocês iam ver o que que é O que que é coisa bruta Sem mais enrolação agora galera Eu preciso Olha aqui Mais implementos Caraca mano Como nós temos implementos Aqui nesse mapa hein Eu vou traçar mais ou menos Porque é só pra mim Só pra mim ter uma noção Ai Sou muito fã dessas pedras Aqui não hein Eu não conheço Então eu vou A gente meio que se Eu vou Eu vou tentar galera A gente Desbloquear aí Hoje essa parte aí Tá Que depois nós vamos meter O pacífico aí galera O pacífico é que vai fazer As viagens aí né Apesar que Depois a gente tendo O O O O Esther Star Como um veículo Também Quem sabe A gente Deixe o Esther Star Aqui Pra fazer as correrias Aqui E nós vamos trazendo Lá da represa pra cá O resto das coisas, né Eita Deixa eu botar aqui Uma reduzida Uma reduzida Essa é uma pau E eu com os pneuzão aqui Topzera, hein galera Olha aí, mano Haja barro, cara Ah, acho que era que tiver os pneus, galera E a suspensão aí Elevada Acabou, acabou, ó Essa caminhonete aí Não vai ter terreno pra ela Na verdade, eu vou Eu vou ser bem sincero com vocês, hein Ela tá bem melhor que Que a Chevrolet Que a Chevrolet CK Que era a que eu usava como batedor, né Olha aí, galera Ela só não é muito alta Mas é muito show Não, né Não me arrependo, não Desse veículo aí Muito show mesmo Deixa eu ver uma coisa Ah, graças a Deus Não tem mais acesso, galera Se não Se não Eu já ia ficar preocupado Eu ia falar Tá louco Que tamanho de De mapa é esse Caraca, mano Outra coisa, galera Ó, pessoal Esse que tava falando Assim, ó Não tava falando não, né Comentário aí Comigo aí Que às vezes O vídeo aí Fica meio longo, mano Mas desculpa aí, gente Esse jogo não tem Eu até tento às vezes Fazer videozinho curto Só que o que eu digo É o seguinte, galera Não der bola pra tempo Tá A A A A A gente Se a gente gosta do conteúdo Que a gente tá vendo Não se importa pro tempo, mano É Se quiser assistir tudo assim Se não quiser, não assiste Porque assim O Snorwander, cara Não é um jogo De De velocidade De Ó Já temos mais uma missão Uma tarefa aqui, ó Negociações Complicadas Ixi Eu não gosto nada De complicado, galera Ah Olha aí Não tem área de perfuração Abandonada Depois nós vamos Olha aqui Mais uma cisterna Eu acho que é Implemento de cisterna Muito combustível, galera Muito mesmo Então essa questão Do Do Tempo, galera Não der bola, mano Porque não tem Infelizmente O Snorwander aí Não tem E Não tem tempo aí Como fazer A gente fazer as missões Rapidinho, né O negócio é Calma Paciência Estratégia Eita, mano Quase comprei Minha carretinha Nessa cisterninha Aí, mano Eu falei Que não tinha Não tinha Declive, né Que o Western Star Eita, caceta Mano Isso que tem Isso que tá Cheio de diesel Ali ainda, hein Cara Não quero nem Ver a parte Da ilha Drummond Não, mas assim Em questão Tô achando o terreno Show, mano Bem bacana O terreno Tem pântano E tudo Mas até que O acesso Ali assim Não é tão Não é tão Ruim, né Assim Ah, mano Eu passei Galera Eu passei Da torre Desculpa Desculpem Aí Vamos Vou ali Buscar Aquela torre Ali Eu tô 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 Eu vou Lá Nela Depois Eu volto Volto Eu passei Fiquei Conversando Com vocês Acabei Esquecido Caracoles Mano Eu tava Fazendo Eu tava Fazendo Bastante A Parte Da De Atributos De Tarefa Galera Isso é Muito Bom Também Pra gente Conseguir Subir De Nível Estrelas E Tal Mas Eu tô Vendo Que Eu vou Ter Começar A Fazer Essas Missões Mais Mais Complicadas Mais Caras Pelo Fato Do Dinheiro Das Estrelas Pra gente Subir De Nível Dá Bem Mais XP Vamos Dizer Assim Dá Bem Mais XP Então A Gente Vai Meio Que Mesclando Fazendo Atributos De Tarefa Resgate As Melhorias Vamos Intercalando Pra não Ficar Uma Coisa Tão Monótona E Inviso Ativa Olha Galera Até Que Não Realmente Tem Que Ser Sincer Com Vocês Não Tive Dificuldade Até Agora Pra Chegar Nas Torres Não Foi Bem Tranquilo Mesmo Apesar De Nosso Veículo Né Ó Isso Aqui Seria Uma Linha A A A A A A A A A Atravessar Aqui Pegar Estrada Aqui Eu Não Sei Se Eu Chegaria Ali É Melhor Eu Voltar E Pegar Aqui A Não É Vamos Voltar Aqui Pela Mesma Estrada E Vamos Vim Por Aqui A Gente Já Passa Aqui Pela Cisterna Volta Aqui Volta Aqui Aqui E Enfim Chegamos Aqui Na Torre Depois Já Tomemos Outro Rumo Isso Aí Show 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 Eu Tô Levando Essa Cisterna Galera Mas Eu Não Sei Se Eu Vou Usar Todo O Combustível Porque Ainda Tenho Mais Acho Que 60 Lit Ou 80 Lit No Módulo De Carroceria Ali Mais Peças Para Reposição Isso Ajuda Muito Os Batedores Galera Eu Achei Que Ia Ser Mais Incomodativo Puxar Essa Cisterna Porque É Pior Coisa Galera Imagina A gente Chegar Aqui Não Tem Uma Garagem Pelo Menos Ainda Não Havia Uma Garagem E Você Ficar Sem Combustível Lá Não Tem Como Você Retornar Para Garagem Tem Que Opa É Para A A Gente Tem Que Vim Com Outro Veículo Trazer Combustível Ah Mano Isso Ninguém Quer Cara Está Andando Super Bem Super Bem Mesmo Os Pneus Por Não Ser Bons Para Lama Está Respondendo Bem Cara Terreno Olha Mais Uma Cisterna Coisa Boa Vou Deixar Por Conta Do Combustível Lembra Que Eu Falei É Bom A GENTE Ter Uns Pontos Chaves Para Deixar Combustível Só Que Eu Pego Tudo Isso Aí Depois Mas Eu Pego E Faço Limpa No Mapa Isso Dá Uma Boa Grana Galera Mais Uma Grana Legal Porque Os Próximos Veículos Que Desbloquear Ali Vai Ser Vai Vai Pustar Grana Né Já Estamos Chegando Na Metade Cara Acho Que A gente Descubriu Umas Três Quatro Torre Né É Três Quatro Torre Vamos Sapecando Tudo Aí Olha Meu Deuz Eu Acho Que Aqui Agora Eu Vou Criar Uma Linha Contínua Galera Galera Esse Engate Que Tá Engatando Esse Reboque É Muito Vão Hein Cé Louco É Por Aqui É Uma Estrada Galera Pior Que É E Tem Volta Não Hein Olha Ah Já Ia Falar Não Tendo Atoleiro Vamos Ver Se não For Muito Fundo A gente Meio Que Passa Show Vamos Meter O Bicho Ali Para Dar Aquela Força Pronto É Que Já Temos Chegando A Torre Já Tô Vendo A Sombra Que Da Toda Olha Aí Onde Fica Esse Demônio Cara Vamos Fazer Observação Na Quarta Torre Mano Eu Acho Que A Gente Mais É O Veículo Que Tá A 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 Tem Lugares Aí Que Não É Fácil Não Pra Chegar Na Torre É Aqui Mesmo O Caminho É O Pior Que É Lá Vem As Malditos Olha Nossa Senhora Car Petoneia Arranhou Toda Lataria No Carro Eu Vou Passar Fora Isso Aí É Doido Jubileu Vamos Teresinha Vamos Teresinha Vamos Ver Para Que A Que A Que Eu Estou Perdido Aqui Vamos Vim Aqui Ao Lá Da Serralheria E Aqui A Vai Para A Próxima Torre Vamos Virar Para A Casa Meio Tanque Galera Meio Tanque Já Foi Então Deixa Eu Só Conferir Aqui Descobriu Já Sumiu As Torres Mas Tem Mais Quatro É Eu Acho Que Vai Dar Um Oito Torre Galera Até Agora A Gente Foi Mais Ou Menos De Boa Cara Vou Vou Falar Para Vocês Bloqueio Diferencial E O Sistema Integrado Nesse Terreno Aqui Se Você Não Tiver Esquece Vai Ficar Para Atrás Vamos Se Orientar Aqui Um Pouco Para Onde É Que A Gente Vai O O Pa A Gente Já Tem Mais Um Implemento Eu Acho Que Ó Muito Bom Mais Uma Estrada Por Aqui Será Que Essa Estrada Para Uma Próxima Torre Ai Jesus Olha Aí Já Tô Vendo Um Veículo Aqui Galera Já Tô Vendo Um Veículo Aqui Eu Não Vou mentir Para Vocês Não Cada Um Cara São Milhares De Jogadores Mesmo Que Gostam Que Jovem Tem Seus Métodos De Formas De Jogo Mas As Missões De Resgate São As Que Mais Gosta De Você Ter Que Ir Pena Que É O Seguinte Lembra Do Vídeo Que Eu Fiz Resgatando O Internacional Galera Aí Acho Que Lembra Um Internacional Um Caminhão O Que O Jogo Claro O Jogo Foi Legal Essa Parte Do Resgate Mas O Que Que Acontece A A Gente Pode Só Chegar Perto Do Veículo E Você Pode Pular Trocar De Veículo Você Pode Entrar Naquele Veículo Atolado Enfim Abandonado Ali Você Foi Resgatar E Você Já Pode Direto Uai Mano Você Tá É Tô Tô Vou Detonar Minha Caminhonete Aqui Vou Ter Cara Esse Parece Uma Estrada Olha Isso Se Você Jogar Nessa Câmara Aqui Você Fica Perdido Ali A Maldita Amaldiçoada Beleza Mais Uma Torre Descoberta Meus Amigos Mais Uma Vamos Vamos Nos Orientar Aqui Então A Estrada Continua Eu Não Vou Ir Por Essas Montanhas Não Se Eu Já Botar A Rotinha Aqui Daí Que Eu Vou Descer Para Cá E Eu Acho Que Eu Vou Lá Naquela Torre Lá Galera Isso Vamos Lá Depois Venhamos Para Cá E Terminemos Aqui Show Aí Liberando Toda Parte Do Lago Da Ilha É Eu Acho Que Combustível Não Ia Dar Galera Caracoles Mano Olha O lugar Que A gente Tem Que Se Enfiar Mano Ah Não 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 Me Venha Com Pedras Eu Não Sei Se Vai Ser Uma Boa Galera Eu Passar Aqui Mas Era O Caminho Mais Mais Curtinho Para Me Fazer Eu Vou Arriscar Deu Minha Jude Passei Graças a Deus Cara Tem Um Pavor Dessas Pedras Esses Corredor Isso Show Mano Acho Que Eu Acho Que Tá Um Terreno Bacana Aqui Galera Esse Largo Daí Tá Um Terreno Muito Bom A Em Questão Da Represa De Smitty Ville Um Monte De Sobe Desce Coisa Não Achei Muito Rui Assim Essa Parte Do Pântano Você Que A Gente Tem Que Se Enfiar Lá Dentro Daí Vai Feder A Coisa Eu Acho Que É Só A Gente Continuar Reto Aqui Ficar Sempre De Olho No Mapa Pra Gente Não Não Se Perder Continuar Aqui Depois Dessas Outras Partes Aqui Galera A Gente Depois Acho Que Ah Eu Não Acredito Que Tem Mais Acesso Aqui Pra Algum Outra Coisa Ah Você Tá De Sacanagem Comigo Deixa Eu Vou Descobrir Lá To Ele Só Pra Ver Mano Do Céu Você Tá De Sacanagem Você É Louco Que Tem Tudo Isso Aí Meu Deus Cara Que Que Isso Vai Destruir Meu Carro O Motor Ali A Suspensão Já Foi Metade Do Saco Já Deixa Dar Mais Uma Olhadinha Ah Não Tá Logo Aqui Tô Desconfiado Essa Torre Hein Galera Tô Muito Desconso Opa Ah Eu Sei Opa Eu Sempre Me Perço Galera Aqui E Aqui Depois Vamos Lá Vamos Lá Tereza Sobe Isso Daí Então Eu Tava Comentando Com Vocês Galera Desveio O Assunto Não Termei A Missão De Resgate É Que Eu Mais Gosto De Fazer Você Lá E Resgatar O Veículo Só Que Seria Mais Interessante Se Você Tivesse Que Arrastar O Veículo Até Um Determinado Local Lembra Quando Eu Fiz Também O Resgate Da Pescador Azarada Que A gente Usou Essa Lourde Sai Para Puxar Uma Chevrolet CK Então Poderia Ser Com Todo Não Importa Como Chegar Lá Na Torre Eu Acho Que Vou Deixar Então Aqui A Gente Poderia Pegar E Simplesmente Ter Que Levar Os Veículos Senão Fica Muito Fácil Você Ter Que Reabastecer Aqui Beleza Mais 30 Líder Opa Peraí Será Que Eu Usei A Do Original Alvo É O Modo Ah Eu Usei Galera Agora Sim Tudo Bonitinho Então Se A Se a Gente Tiver Que Arrastar O Implemento Ou Veículo Até O Local Era Muito Mais Da Hora Para A Gente Não Ter Que Já Direto Resgatar Lá Na Garage Ou Botar Um Bônus Uma Bonificação Para Quem Puxar Rebocar Até O Local Da Missão Ganhar Um Ganha Bônus Extra Um Exemplo É Muito É Muito Fácil É Só Entra No Veículo E Leve Lá Para Garagem Ah Mano Destruir Minha Como é Que Eu Vou Entrar Aqui Mano Será Que Tem Algum Outro Acesso Eu Não Tô Não Tem Outro Acesso Caraca Mano Como é Que Eu Vou Colocar Minha Cananete Aí Ai Caralete Tem Que Tem Alguma Outra Forma Galera Não Pode Existir Só Será Que Se Eu For Por Ali O Problema Que É Cheio De Pedras Ali Não Vai Dar Vou Ter Que Entrar Aqui Ó Ou Será Que Eu Tinha Que Dar A Volta Ali Sacanagem Eu Só Quero Eu Só Quero Descobrir A Torre Ali Né Galera Então Tem Que Eu Dar Toda Falar Volta Né Vamos Guincho Vamos Fixar Um Guincho Aqui Ó E Ali Vai 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 Opa Tá de sacanagem Mal Maldito Guincho Que Não Tem Força Cara Vamos 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 O que Que Eu Fui Inventar Galera Ai Ai Eu Não Queria Dessa Volta Não Mano Vou Pegar Aquela Lá Do Fundão Ó E Aí Vamos 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 Chegue Perdi Muito Tempo Já Não Vou Conseguir Galera Acessar Ali Ai Faz Parte Faz Parte Galera Sacanagem Mano Olha Só Vamos Vamos Virar Essa Carretinha Aqui Na Barra Da Pancada Ali Já Tá Todo Ferrado Mesmo Né Pois Pois É Galera Ó Infelizmente Eu acho Que é Isso Que A gente Vai Ter Que Fazer Não Vai Ter Opção Tá Porra Vambora Chega Chega De Enrolação Juro Pra Vocês Que Achei Que Dava Pra Entrar Ali Galera Só Que Mais Uma Vez Entra Aquele Detalhe Né Às Vezes O Caminho Mais Curto Serra Com Nós Vamos Encarar Essa Volta Aí Né Não Tem O Fazer Ah Mano Ah Agora Começas Começas As Tramóias Galera Que Merda É Isso Cara Vamos Pegar Um Ali Ali Ah Cara Que Chit Soltei O Guincho Bora Vai Tem Que Ser Assim É Espero Que Ser Só Essa Parte Que Vai Fazer Nós Sofrer Um Pouco Aí Pera Que Eu Fiquei Longe Agora Nossa Mano No Limite Vou Tentando Devagar Aqui Mas Não Posso Deixar Minha Minha Cisterna Não Será Que Eu Já Consigo Engatar Tá Pouco Beleza Agora Eu Vou Pegar Bem Ali Vamos Só Sair Desse Atolheira Só Sair Aê Que Merda Caralho Se eu Tivesse Vindo Por Aqui Já Desde A Que Chegou Ali Na Aquela Parte Carinha Tava Muito Fácil No Mês Já Vamos Se Ligando Depois Então Passar Com Algum Veículo Pesado Da Lugais Que Chove Mano Não Para Não Vambora Tem 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 Mais Achei Que Era Só Mais Essa Aqui Para A gente Finalizar Caralho 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 Tá Torre Achei que era a torre olha a volta, tem o que fazer meu deus, cara, aí segui tá, eu não vou largar do meu da minha coisa aqui não deixa eu ver tudo bem, é isso aí mesmo o problema é que eu tenho que descer aqui mas pior que é uma passagem aqui, galera, ó e a gente vai ter que sair aqui de novo e vir aqui então por enquanto estamos no caminho vamos na manha pra nós eita pra nós não fazer nem uma besteira e ter que voltar tudo de novo aquela hora ali que eu tentei cortar a caminha ali, mano que o carro ficou meio pendurado ali se eu tivesse um guincho mais potente eu acho que ele tinha me puxado tô com um guinchinho muito fraquinho, que é o de fábrica e olha que eu já tenho, galera, os outros guinchos desbloqueados mas o burrão aqui esqueceu de colocar ai, graças a Deus me diz que tá tudo certo vamos descer lá seja o que Deus quiser ai, tá ali, tá ali maldita torre depois eu vou ter que ir por onde ai, ai já tô vendo ali a estrada tudo esse sofrimento, cara faço cinquenta estrelas só, cara pelo amor de Deus ok, vamos subir ali ok, Deus abençoe nós nessa subida ai olha isso ali como é que vai passar aqui mano sacanagem esse jogo não, esse jogo pegou pesado agora, mano desculpa aí, mas olha isso aí vai, vai, vai eita porra, mano ah, não mas aquilo estava ali pra trás ah, vou ter que reparar, mano origem uau peraí eu não tenho pontos pra reparar que ferro galera, agora ferrou mesmo, hein vou ter de soltar o implemento que merda que eu fiz galera eu não vi eu não vi que o o guincho pegou na parte de trás e eu continuei forçando a não ser que a gente ache algum a não ser que a gente ache algum modo de 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 serviços, né que repara ali os os veículos beleza graças a Deus vamos voltar ali pra onde a gente veio pra lá tô quase com o motor sutil cara e eu tava me me programando galera pra não acontecer isso só que como o cabo pegou numa árvore atrás da da entrada ali, né e eu não vi e forcei o motor pra ir pra frente e o cabo puxando pra trás aí deu ruim que coisa chata que coisa chata mas é isso aí galera não der bola pro tempo não hein deixa eu ver aqui vou tentar terminar ficou bem danificado ficou vermelho o que será que é agora os números ficou vermelho ali galera ó nunca nunca aconteceu meu Deus cara qualquer batidinha agora olha lá eu nunca vi será que é que afeta o consumo daí da média do veículo eu fiquei curioso ali galera naquela parte ali de outro acesso não é possível que a gente vai ter que ir pra outro lado ainda cara esse jogo pegou pesado o tamanho do mapa enquanto nos games tem um mapa pequeno não podemos se queixar desse aqui olha aí cara na verdade eu acho que eu tinha e pior que é vai pra onde isso aqui ah aqui vai pra ilha drummond menos mapa eu pensei só falta ter um outro lugar novo pra gente ter que coisar aí aí a drummond vai ficar pra outra cara pra outra hora deixa eu terminar isso aqui primeiro uma coisa de cada vez vamos ferrar tudo vamos lá vamos pras outras torres vamos terminar essa missão aí o problema é que eu não achei nenhuma garagem não tendo garagem vai ferrar com tudo vou torcer pra que eu ache um implemento de de reparos galera se eu encontrar um implemento de reparos a gente tá no lucro olha aqui tem alguma outro implemento também vamos vir até aqui daí daqui a gente decide o que a gente faz pois é mas a torre tá lá e agora ou dúvida cruel será que no caso não é que aumenta o consumo tá vazando combustível mas aí tinha que ter dado problema no tanque né mano o tanque ainda não tá vermelho só o motor olha aí galera por mais que o que eu falei que eu ia fazer aqui é isso mesmo é por ali vamos lá vamos metendo pra dentro aí a gente tem que ficar muito de olho aqui onde é que o guincho vai galera eu detonei o motor engatando o lixo pra um lado e forçando o motor pra outro cara que ferro que a gente tomou hein ah é uma cisterna nossa como tem bastante cisterna aqui galera eu vou aproveitar já vou reabastecer origem cisterna tá vou abastecer a caminhonete tá tá tudo cheio beleza só pra gente deixar marcado ali ó ó pra nós não se perder é aqui ó vamos entrar aqui beleza vamos lá vamos pras últimas torres três torres ah mano ninguém com lugar apertado aí dizendo que a caminhonete não vai passar por favor vamos vamos beleza cuidado obrigado senhor opa aí hoje pai obrigado meu meu deus meu deus o bichinho tá sensível não pode encostar num cotoquinho de pedra que ela detona alguma coisa mano coitada tá usada também tá arregaçada já mais uma mais uma é missão que não acaba mais gente olha aí missões atrás de missões ali a última a última torre gente a última torre vamos seguindo aqui em frente só que aqui acabou a estrada né era só o que faltava acabar a estrada aqui eu vou tentar ir pelo pelo lado que eu acho que vai dar certo mano deixa eu ver qual que é ali que nós tinha visto olha que a gente viu tinha um aqui ó mas tá escuro o mapa ainda nós não vimos que bom cara que eu não detonei todo o motor dela só mais uma torre agora aqui é que vai ser ela olha lá não é ali que eu quero disso só tem ali então vai ali mesmo deixa eu tentar puxar ela pra fora desse desse pântano aqui ó a gente vai ter que fazer isso galera vamos desengatar ali o implemento só até eu sair aqui ó beleza não sei se ela aí saiu saiu eu não sei se ela vai eu vou ir puxando não vai conseguir puxar mas infelizmente eu tenho que levar eu não posso ir sem ainda mais agora aqui ó que merda cara eu não posso deixar ela aí aí tá aí aí ah mano como é que eu vou atravessar ali pro outro lado cara coisando tá indo mano então o que que eu vou fazer vou ter que pegar o vamos pegar ali o guincho aqui ali vai ser ele mesmo pra trás sempre vai mais rápido né é galera eu falei pra vocês que que tava de boa né mas parece que não é bem o que a gente esperava não é só eu passar esse trecho essa tá pegar ali mesmo eu não vou soltar meu implemento de jeito mesmo se quiser vai ser assim meu nome é meia dança eu sou teimoso beleza deixa eu ver se eu tô no lado certo na verdade eu tive que ter ido mais pra frente um pouco mas era muito mais prático ó eu ter vindo aqui na torre não mano eu sou muito burro ó ter pegado aqui e ter voltado eu já tinha descoberto aquela aquela torre lá cara vamos lá é devagar é devagar é devagar é devagar é devagar devagarinho que a gente vai ir cara eu tinha que sair eu tinha não eu tenho que sair desse pântano gente tem que sair desse pântano cara como é que a gente vai eu vou ter que fazer a mesma função desengatar o implemento vamos achar um ponto mais distante ali pra fixar o guincho e eu tô olhando aqui cara não vai passar isso aqui nunca mano que merda que eu fiz cara o correto era eu deixar mesmo galera o implemento pra trás mas como que eu vou deixar eu acho que eu já eu acho que eu já tô vendo terra terra firme ali pra frente opa ah mano ele tava enroscado ó por isso por isso que ele não tava ainda agora vamos vamos nós achar um ponto aí de ancoragem ali eu acho que eu tô vendo terra firme galera eu vou tentar sair por ali eu acho que a gente consegue força força judici judici tereza essa aqui tem nome é de tudo cara eu vou ter que deixar de novo ai mano eu vou ter que ir pra aquela lá fixar o guincho opa ali era o que eu temia ô mano cara eu não acredito que eu tava puxando o guincho pra frente eu não acredito galera que eu tava puxando o guincho ali pra frente e a caminhada tava com a marcha ré mano cara eu tô muito doido eu acho que agora nós vamos sair desse pântano galera ai amei senhor amei diga que eu vou sair desse maldito pântano ali é terra firme é terra firme ainda não ainda não hein ah mano o que que põe então nessas arvorezinhas aí o que que pôs o que que pôs e aí vai ficar perto mais longe, vocês estão me entendendo agora né, eu olhei ali e pensei, vou por ali, pertinho pertinho é o cara vou pegar aquela ali mesmo agora a gente alcança aquela ali, ó mano, eu tenho guincho liberado, um guincho mais potente, um guincho mais longo, e eu não sei galera, o que me deu, que eu não fui lá e não coloquei não coloquei, vocês acreditam? senão eu já não teria mais essa dificuldade aí mano aí, agora ela vai embora, levou um pouquinho de terra chega eu suei as mãos cara galera, vamos para a última torre tá se Deus quiser a gente vai conseguir chegar nessa torre se Deus quiser Jesus Cristo galera não é fácil a coisa não eita mano acho que eu vou falar uma coisa para vocês galera não tem garagem aqui não hein você errou a coisa mano, não tem garagem não tem garagem que sorte galera, que eu achei esse implemento aqui e que pena que eu detonei aí o motor da Loadstar, do Internacional aí que não seja um caminho dificultoso vamos ver aqui isso aí aparentemente essa aqui é a última torre meus amigos vamos lá então vocês entenderam agora galera a importância de descobrir nós já vimos que para aqueles lados ali o pântano é pior né apesar que esse esse veículo aqui vamos descobrir logo isso aqui ai mano, graças a Deus tudo, tudo descoberto aí a ilha fiz o que os colegas aí os inscritos e os caras aí que eu compartilho o vídeo aí fez, falou né mano pega todas as torres de vigia foi dificultoso levamos mais de hora galera uma hora aí também fiz cagada aqui nesse trecho aqui né mano aqui vocês me desculpem mas eu fui muito burro aqui nessa parte eu poderia ter voltado aqui era muito mais rápido enfim jogo é jogo né tá aí então o que que acontece agora seria o próximo passo depois a gente pegar melhorias né e fazer as missões que ficam bloqueando né sabe quando não tem ponte tipo aqui ó aqui não tem ponte né ó daí você tem que fazer liberar os acessos né galera é bom você você pegar e liberar os acessos aí pra não ter problema ter que pegar desvio igual aqui fui pegar um outro percurso a coisa é fodida mano não dá certo não dá certo então vamos se atentar nessa parte aí mas é isso aí meus queridos por hoje foi só descobrimos aí toda a ilha ela tá descoberta ainda bem eu achei que aquele acesso ali era pra novos lugares Deus o livre cara se alguém tiver com dificuldade em saber se o mapa é grande se compensa ou não cara tá chovendo missão aí pra gente fazer chovendo mas tá cheio de missão então meu muito obrigado mais uma vez desculpa o horário aí mas é o que eu falei não dê bola pros horários tá pessoal se tiver vídeo de 2, 3, 4 horas cara você assiste se você quiser pode ir pulando não tem problema porque cara o jogo infelizmente não tem como ser rápido não tem vocês viram aí não tem como ser rápido mas enfim tá aí eu já vou pedir pra vocês deixar aquele likezão aí cara que esse like de vocês é muito importante beleza curta, comente compartilhe fica comigo que logo logo vai ter vídeo aí na ilha do Monde vamos começar a fazer essa missão aí logo beleza então até mais até o próximo vídeo fui